Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG WalkieCraft aqui pra você mais vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente nos Caminigames né E hoje galera, vou apresentar essa textura aqui pra vocês galera Como vocês podem ver velho, caraca galera Essa textura aqui é uma das melhores texturas que existe para Skyroys manos Galera, essa textura aqui foi feita baseada no game galera Num game que é muito, mas muito diferente do Minecraft né O nome desse game é CSGO manos E é isso aí galera Nossa textura aqui, ele adiciona algumas facas de CSGO e tal galera O Arc Flash é substituído por uma Sniper né Uma Sniper muito da hora que tem no CSGO E é isso galera Futuramente eu estou pensando em trazer CSGO aqui pro canal galera Eu não sei quando né Eu acho que vai ser bem futuramente mano Que agora por enquanto eu vou focar mais no Minecraft né Vai que em 2018 eu começo a trazer CSGO aqui pro canal e tal Na verdade deixem nos comentários aí mano Se vocês querem né, que eu traga CSGO aqui no canal Se vocês quiserem eu trago agora mano Mas se não quiserem, beleza também né E é isso aí galera, agora eu vou jogar uma ou duas partidinhas da Skyroys aqui Pra vocês verem como é que ela é né E é isso aí mano, vamos entrar aqui a partidinha solo E bora lá Ah e se você não conhece o servidor aqui O nome do servidor aqui é Sky Minigames, beleza? Vou deixar o IP dele aqui na descrição Junto com o link da textura né Dessa textura aqui que eu vou deixar também na descrição E é isso aí mano, bora lá agora de boa né Entrar na nossa partida Beleza galera, voltei aqui né Como vocês podem ver, cai aqui no mapa Relíquia da Morte Vamos ver se consegue ganhar aqui de boa galera, beleza mano? E galera, a espadinha aqui dessa textura é muito legal mano Parece realmente as faquinhas do CSGO Como vocês podem ver, essa daqui é como se fosse uma espada de diamante né Tá bem parecida com a faquinha do CSGO mesmo mano E é isso aí né Bora, vamos tentar arrochar galera, de boa? Beleza mano? Bora lá, tentar pegar as coisas aqui desse baú Conseguimos galera? Agora a gente vem aqui né, se veste E é isso aí mano Vamos pegar essa porção aqui de Speed né Ah não velho, tá aqui a porção errada Ah não galera Nossa, na verdade as duas áreas de regeneração Tá, mas enfim Vamos tentar matar esse maluco que tá bem aqui galera De boa Beleza mano? Beleza galera A gente já pega ele aqui de boa né De costa Nossa velho Vamos tentar matar ele galera Vamos tentar matar Vamos tentar matar esse cara que tá tentando matar o outro Beleza mano, joguei ele pro Fist, meu Deus do céu Mano do céu Meta aí Caraca galera, fui doble aqui sem querer velho Nossa velho Deixa eu voltar pra ali mano Pra eles se deixarem coisa aqui É, parece que não né É isso aí galera Que bom que a gente conseguiu matar os caras né Nossa galera, eu consegui uma sniper power 5 galera Aqui ó, como vocês podem ver A sniper é bem legal né Esse aqui é o arco e flecha Que foi convertido em sniper né Por causa dessa textura galera Ó a sniper power 5 meu parça Toma esse combo Toma esse combo Caraca mano Serviram a sniper né Já deixou o maluco sem vida Dei umas combadas O maluco morreu de boa galera O maluco já vai tomar umas flechadas também galera E boa aqui também ó Beleza mano Vamos morrer meu parça GG galera Já ganhamos Olha só galera Que easy velho Mano Foi muito fácil galera Caraca velho E foi isso aí galera Vou jogar só mais uma partidinha de boa né E espero que vocês estejam curtindo essa textura E bora lá mano Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Cai aqui no mapa Icarus né Um dos melhores mapas aqui desse servidor E é isso aí mano E olha galera E olha galera Como vocês podem ver velho Caraca mano A paradinha tá mexendo velho Nossa mano Isso aqui eu não sabia mano Juro pra vocês que eu não sabia velho Que a folha mexia mano Olha velho Ela mexe mesmo galera Não sabia disso não velho Mas enfim mano Vamos tentar ruxar pra cá né De boa Beleza galera Nossa velho O maluco tá se matando mano Nossa que ele vai tentar Tocar a bolinha em mim Já tô vendo já Galera Mano Meu Deus Tá vamos tentar ruxar galera Cuidar pra esse maluco não me matar Vou tentar colocar uns blocos aqui Só pra atrasar ele um pouquinho E é isso né mano Beleza galera Agora vamos tentar colocar uns bloquinhos aqui Só pra bloquear ele um pouquinho né E é isso aí mano Vamos tentar né Pegar esse aqui galera Agora eu vou tacar enderpeel ali naquele Nessa parada aqui galera Muito engraçado velho Enderpeel é uma granada mano Nossa que doido Agora vamos tentar pegar as coisas daqui Beleza galera Consegui um peitoral né Peitoral OP meu parceiro Agora vamos tentar matar esse maluco aqui galera De boa Beleza mano Caraca velho Tô culpando o maluco galera Mano que doido velho Mano com bem o maluco velho Caraca galera Tá vamos tentar Ai velho Eu tô sem bala galera Vou falar nem tô sem flecha Tô sem bala Tô sem bala velho Mano céu Nossa galera Mano meu Deus Mano eu vou tentar comer esse cara galera Mano Mano Morre cara Morre meu parça Tá sério Se tu tá querendo morrer não velho Seu obrigado é morrer meu parça Tá galera Agora vamos tentar colocar essa bota aqui Porque minha vida tá baixa Vou tentar subir aqui E vou tentar Recuperar minha vida um pouco né mano Porque minha vida tá um pouquinho baixa Eu quero recuperar ela logo de uma vez Beleza galera Vamos tentar Ah não velho Me tá aqui embaixo Não sei pra que mano Meu Deus do céu velho Coloca o bloco aqui Nossa isso Como dá uma rebugada mano Tá vamos tentar ruxar pra cá Vamos ver se ainda tem item aqui mano Provavelmente Ih tem velho Eu ia falar que provavelmente não Mas tem mano Nossa que good galera E nossa galera Tem uma Caraca velho Tem um Tem uma Sniper Power 5 aqui mano Que doido velho Tá Localizador Muito bom Agora isso aí A gente ir atrás dos outros maluquinhos mano Pra gente poder matar eles de boa né E é isso aí galera Bora lá Bora lá Peguei o localizador Agora vai ser mais fácil né De matar eles mano Beleza Vamos tentar ir por aqui por cima mano Que é mais Um pouquinho mais seguro né É isso aí galerinha Beleza mano Vamos tentar matar ele aqui de boa Beleza galera Já matei parceiro Já te matei meu parceiro Já te matei parceiro Só aceita a morte galera GG mano Ganhamos duas partidas seguidas né E foi isso aí manos Mas bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado Como se o poder ambiente conseguiu ganhar duas partidas seguidas mano Espero que vocês tenham curtido essa textura tá Eu curti ela pra caraca galera O arco e flecha né O que eu mais curti nela foi o arco e flecha mano Que realmente parece pra caramba com a snipe do CSGO né Então mano Se vocês querem que eu traga mais textura aqui diferente aqui Desse Kairos aqui pro canal Eu peço que vocês deixem seu like aí beleza Escrevam o canal se não for inscrito Que é muito mais muito importante mesmo galera Gostei muito velho Dessa textura velho Serviram mano A espada velho Fica muito parecido mesmo com a faquinha do CSGO né E é isso aí manos Então baixa essa textura né Se você tiver gostado E se divirta mano Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Valeu Fui E aí E aí E aí Tchau.